Caixas de suprimento encontradas, bom trabalho O que é isso? Outra caixa em missão É o bolso livre Tem ninguém ali, tem ninguém ali Aqui, olha Seguindo Tem lá no bombeiro Da esquerda E tem aqui na direita Tem gente nesse carrinho de compra Aqui, olha Marquei um vendedor Não é Peguei você? Estou por ali mesmo Estou com caixa de munição que eu peguei Do apoio da caixa Tem um banquezinho aqui Estou indo Fante inimigo acima Caixa chegando, nova zona segura localizada Precisa disso Olha o que aqui é foda de se defender Aqui é? Tem uma casa ali, olha Ali, a casa amarela ali Estou indo Esqueçam o que eu disse Cancela isso Estou indo Fante inimigo acima Aqui, olha Aqui, olha Seguindo Não dá para amarrar Esquece isso Atenção Fui Essa aqui, olha Caralho Caralho por ai Já lutearam a porra do que já hein Tem gás chegando Inimigo Inimigo chegando na A.O. Paraquedas ai Estou no radar Caralho A gente tem cobrado aqui no carrinho Para o... Para o direito no carrinho ali Olha Os três estão correndo Não tem banho? Então É... Os caras estão no bunker Comprado alguém bem no bunker Agora Fante inimigo acima Preciso de uma arma Preciso de uma arma Preciso de uma pesquisa De uma arma Preciso de uma arma Não Tem que ter que abrir Para o interior Não tem que ter que ir Não tem que ter que ir Seguindo por aqui. Tem um cara atrás da gente. Tá ouvindo esse tiro? Os caras jogando calma quebrada. Jogando de... De fama. Com aquela escopeta embaixo. Escoplada. Acho que não arruma já. Já chegando. Marcando nova zona segura. Seguindo por aqui. Tamo fodido, mano. Tamo ativo das costas. Os caras do bunker... Os caras do bunker vão... Quebra a vida não, quebra a vida não, quebra a vida não. Não foi. Você tá no top 25, muito bem. Tá quebrado. A minha frente para a casa, a minha frente aqui. Aqui, ó. Infante inimigo acima. Fogo. Trofou os inimigos em costas. São nossas costas aí. Bada point, bada point. Colocado. Alguém precisa disso? Uma caixa aqui, hein. Ó, a caixa aqui, hein. Um ciclo tá se fechando. Porra, não sei onde eu usei a porra da caixa. Pô... Vamos ver que eu vou. Vamos ver que eu vou. Não quero correr nem vai ver. Não quero ir. Ah, porra! Tudo ver, eu demônio. Tudo ver. Meu demônio. Alvo da caçada identificado, autorização para engajar Eu vou ligar para o Fabinho Fante inimigo acima Alvo da caçada derrubado, muito bem Indo por aqui Agora a gente tem um cara A massa sumiu A massa sumiu A massa sumiu Sem dinheiro de compra Eu tinha dinheiro para comprar a massa Ela está entendendo Você tem um trabalho Estou tudo louco Fica Veja que é bom mesmo Tá chegando! Basta! Se eu comprar um, comprar outra máscara, ele vai embora Comprou outra máscara, ele tem que ter a máscara que eu ganhei Pega ele onde... Pega as nossas coisas ali Cai aqui, cai aqui, cai aqui Cai ali! Vamos dar uma assim, pegando a luz Tem que assistir aí, três times, mano Sete caras Vem que tu morreu Vem aqui dentro, né? Vem aqui dentro Porra, caralho Caralho, tá bem Ó, acho que isso aqui é caixa de munição Vou pegar... C4, pega o porra todo que tiver aí C4 chegando, marcando nova zona segura Ah, tem coisa pra caralho ali, ó Bude pra caralho Eu não tenho sensor não, cara Com vocês aí Pegaram o sensor do Sean Hill Peguei, peguei Tem cara no burro da direita Peguei a esquerda aqui, velho Que novo Está chegando Que cinza por aqui Deve ter cara aqui, mano Tem um buraco Ó, é um lag, ó um lag c4 Viandei Viandei Guardaram aí ó 2,3 VIVO Nice! 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 Tô dando uma volta Dando uma volta 3,2,2,2 E aí caralho Que vidória feia do caralho Que vidória feia do caralho Tem até vergonha de mandar não Merda guerra vergonha, 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 vergonha é não matar gol, é não matar gol, pô é isso que foda, vou cagar ela, pô isso é sete caras, vou ter um estudo eu dei dois passos, eu tô te mandando isso, cara eu tô ninguém, eu tô foda o cara que nem foi perdeu pra gente eu não sei que salvou o time, entrou todo mundo